As regras para doar sangue foram alteradas novamente nesta semana, por meio de nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, os candidatos à doação de sangue com diagnóstico ou suspeita de covid-19 e que apresentaram sintomas da doença, mesmo nos casos leves ou moderados, serão considerados inaptos por um período de 10 dias. Antes, os doadores diagnosticados com covid precisavam esperar 30 dias após o término dos sintomas. De acordo com Kelly Barbie, chefe da sessão do ciclo do doador da Fundação Hemocentro de Brasília, as regras anteriores afastaram muitos candidatos a doadores. A nova medida deve favorecer a recomposição dos estoques de sangue. Com essa redução de um terço do tempo, certamente teremos mais doadores vindo pela janela que diminuiu. E com isso a gente espera ter um retorno bastante positivo no número de coletas e, consequentemente, abastecer melhor os nossos estoques, conseguir mantê-los regulares por mais tempo. Os novos critérios também valem para os candidatos a doadores com diagnóstico positivo para covid, mas que não tiveram os sintomas da doença. Nesse caso, o período de inaptidão é de 10 dias após a data da coleta do exame. Pessoas que tiveram contato próximo com o caso confirmado de covid-19 durante o período de transmissibilidade da doença nos últimos 10 dias ou com indivíduos que testaram positivo para a doença também devem ser consideradas inaptas, mas, neste caso, pelo período de 7 dias após o último contato. Outra restrição refere-se a pessoas candidatas à doação de sangue que cumpriram o isolamento voluntário ou indicado por equipe médica por causa de sintomas de possível infecção pelo SARS-CoV-2. Esses candidatos só serão considerados inaptos para doação durante o período de isolamento. Pela nova atualização, não são mais considerados inaptos para doar sangue as pessoas que tenham vindo de outros países com casos de covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.